Fala galera, aqui quem fala é o Renan E esse é mais um daqueles vídeos rápidos Onde eu vim resolver um problema bem chato Eu não sei se você usa conexão Wi-Fi ou via cabo no seu computador Mas as vezes as pessoas que usam conexão via cabo Tem um problema que está tudo certo, tudo conectado A ponta do cabo está boa Mas fica aparecendo aquela mensagem conectado e desconectado Toda hora, sendo que o cabo está conectado Então observem aí, eu tirei meu cabo Ele saiu o símbolo da rede a cabo E entrou o Wi-Fi porque eu estou em um computador que tem Wi-Fi Mas quem tem só via cabo, esse cabinho de rede As vezes está tudo correto e fica caindo a conexão toda hora A pessoa tem que desabilitar a placa de rede E habilitar novamente para poder funcionar Como eu trabalho com hardware, eu já tive que pesquisar bastante Porque eu me deparei com esse problema E tudo que eu fazia não resolvia Eu instalei o driver correto da placa de rede Não resolveu Eu conferi a ponta do cabo, também estava tudo ok Ou seja, era para tudo estar funcionando Mas não estava Então eu descobri o que eu vou mostrar para vocês agora Esse problema geralmente é gerado porque a placa de rede está com incompatibilidade na velocidade de comunicação com o resto da rede As vezes a sua velocidade de internet é mais rápida do que a sua própria rede local Ou também a forma de transmissão Existe a half duplex e a full duplex Mas simplificando, só siga o que eu vou mostrar aqui Você precisa ir nas configurações da placa de rede Então clique aqui Vai em abrir central de rede compartilhamento Eu estou mostrando o caminho no Windows 7 Mas se você estiver no 8 ou no 10 Vai ser um caminho semelhante Se você estiver em outro sistema como o Linux Encontre o caminho Mas o importante é chegar nas configurações da placa de rede Aqui no Windows você vem aqui nessa parte de alterar configurações do adaptador Para encontrar as conexões de rede Eu preciso vir na conexão local Conexão de cabo Nas propriedades em configurar Aqui a placa E ele vai abrir essa nova janela Onde eu vou na aba avançado E desço a barra até encontrar velocidade e duplex Ou algo relacionado a velocidade Estão vendo que ele está em auto negociação? Ou seja, está para pegar automático a velocidade de comunicação Mas justamente por estar automático As vezes ela não está conseguindo automaticamente se adaptar à velocidade Então se por exemplo a sua internet é de 25 MB E a sua placa de rede está operando abaixo de 25 MB Está operando sei lá em 10 MB Vai dar gargalo Vai dar incompatibilidade Porque chega mais velocidade via internet do que a rede pode administrar Então sempre a rede tem que estar mais veloz do que a internet Para todos os casos Já serve essa opção aqui 100 MB Porque a não ser que sua internet aí seja empresarial Seja 100 MB Até 100 MB você pode colocar isso aqui Ou você teria que pegar uma velocidade de gigabits Nem tem disponível essa velocidade aqui na minha placa de rede Mas para a maioria dos casos já vai servir esse aqui 100 MB full duplex Full duplex quer dizer que ela envia e recebe informações ao mesmo tempo Antigamente as placas de rede enviavam ou recebiam Elas tinham que esperar um intervalo para enviar dados ou receber dados Não atrapalhava muito o desempenho para quem está mexendo Não vai notar muita diferença não Então se no seu computador não tiver 100 MB full duplex Se tiver só 100 MB half duplex Pode pôr E aí é só dar ok Entenderam pessoal? Eu creio que isso vai resolver seu problema Se a sua conexão a cabo está dando esse tipo de defeito E rede sem fio? Pode acontecer isso com rede sem fio? Bom, eu nunca vi esse tipo de problema com rede sem fio Relacionado a velocidade de comunicação Talvez possa acontecer Mas fica para uma outra aula Quem gostou dê um joinha Compartilhe com seus amigos Curta nossa página no Facebook Nós temos também Twitter, Tumblr Siga nossas redes sociais Assim você não vai perder os novos vídeos Muito obrigado e até a próxima